Eu tava louco, com a mulher que eu tinha lá em casa Parece que criou asas, foi embora e me deixou Foi aqui, meu Deus, tanto comprimento Com o melhor modo, cada vez parece, não tem amor Ela me deixou, ficou com os pobres Até minha menina pequena, ela ainda carregou Estou vivendo no meio, porém, sim Sem mulher e sem amiz, meu Deus, pra onde vou? A vida caminha, eu sei que não tá quase Porque acendo a desafio, a mulher me bloqueou Parece que queria, só quando eu tava casado Quando eu tava separado, todo mundo abandonou Mas não é bem, eu tenho grande a fé Vou arrumar outra mulher e construir um novo amor E nessa vida de solteiro, ainda rodado sem dinheiro E agora o lixo pegou Fica de pesa, já tá na hora Só tá na cara e recar, vou então virar cantor E essa mulher é o que eu não queria Eu fui pegar uma novinha, mas ela me processou Porque novinha sabe de cadeia Se for pra lá, entra na pele, a minha escola liga me abendou Mas ainda tá coroa, isso Vou abrir um Facebook pra menina, dá uma louca Tenho certeza que eu arrumo essa mulher Eu só não quero é sair no encabalhão Quando é dinheiro que dá Ainda tem que pagar coisa que os outros já usou Ainda tem que pagar coisa que os outros já usou Por ler, por ler, por ler ou nãoもの É assim mesmo, eu transformei Quando a den é a decisão tomei, agora já decidi Porque mulher não sai do pensamento Eu já tive dois casamentos, mas nem um não consegui Quem é a primeira diz que me saiu E os colegas de mim foi eu, disse que o chifre ia cair Aí eu tomei outra decisão Pra mim não quer isso, mas também não pode repetir E a figura foi muito excelente Mas me largou rapidamente de paixão, quase eu fui Porque mulher é igual dizer Se você gosta, ela juntei a isso, meu dia descobri Só tinha que ter, era doidoração Quando só um não pensa, não é difícil pra existir Pra sofrer e outro pra amar Ao mesmo tempo controlar e também paixão não sentir Quando a coisa fica feia pra seu lado O cara deve encablar de passar a noite sem dormir Ela me ligou, sua voz nasceu Seja hora na defetoria e espero ser amigo Enquanto eu corri, eu fiz doador Com esse pai da rua, eu sou pai da cadeia, eu conheci Mas essa vida é a coisa pior que tem Você serve depois de ser um da de quem Não me comente, ainda você também vive rodado por aí Não me comente, ainda você também vive rodado por aí Eu vou, eu vou, vai, vai Tchau, tchau.